Para esse grupo de profissionais, os próximos dias serão intensos, de muito aprendizado sobre manejo, linguagem, comportamento e psicologia equina. Eles fazem parte do projeto de ecoterapia, desenvolvido pela Associação Iguais nas Diferenças, que atua em Pato Branco. Alguns profissionais são contratados e outros voluntários. O projeto surgiu em 2018, mas é a primeira vez que uma capacitação como essa acontece aqui na região. Nossa, para nós, da Associação Iguais na Diferença, é um diferencial para nós. A gente pensou em capacitar os profissionais e, como a gente recebeu emendas impositivas dos vereadores, a gente destinou um valor para uma capacitação. E, graças a Deus, estamos conseguindo capacitar todos os profissionais que são funcionários da Associação e pessoas voluntárias que fazem parte da ecoterapia também. O curso é ministrado pelo médico veterinário Kelson de Barros Amato, que é de Curitiba, ele desenvolveu o seu próprio método de trabalho com os equinos. Nasci em uma cidade chamada Boca Ivo do Sul, no interior do Paraná, e eu fiquei muito tempo da minha vida, lá dos 6, 7 anos, até minha adolescência, sempre com o meu avô, meu avô João de Barros, onde a gente trabalhava com gado e ele tinha os cavalos, então eu sempre ajudava ele. Ele, claro, não tinha um método mais antigo, mais tradicional, mas foi ele que sim me despertou para esse lado, essa paixão pelos cavalos. E, em 2014, eu fiz o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, passei, já era médico veterinário, e aí sim, como médico veterinário, acabei indo trabalhar na cavalaria e tive a oportunidade de fazer vários cursos, onde eu desenvolvi esse método único que eu consigo domar um cavalo ou amansar um cavalo, sem nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica, gerando realmente um vínculo de confiança e lealdade com os cavalos. A história dele com os cavalos começou na infância, mas foi após a sua formação acadêmica que surgiram novas oportunidades de aprendizado. Já trabalhou na Cavalaria da Polícia Militar do Paraná e hoje, além de ministrar cursos, é instrutor do Exército da Colômbia e do Uruguai. Quando eu tinha lá meus 15, 6 anos e estava sempre com o meu avô, eu falava, não, eu não quero usar um chicote, por exemplo, e através da cultura, a nossa cultura mais antiga, eu falava assim, não, se você não usar o chicote, eu tenho vergonha, um bom cavaleiro tem que ter um chicote na mão. E através disso eu sempre falava, mas um animal que eu amo tanto, por que eu tenho que sujeitar ele a esse processo de medo ou dor? E aí fui buscar e descobri, sim, que havia outros métodos, bem mais gentis, mais humanizados, vamos falar assim, que tem mais empatia, um olhar para o cavalo. Porque o cavalo é um ser ciente, ele sente dor, sente medo, e a gente tem que se colocar no papel do cavalo. E a partir do momento que o cavalo se sente confiante, e sente que você é uma pessoa leal com ele, e te olha como parte do grupo, os resultados são muito superiores a uma doma que é chamada lá de tradicional. A Luciele é a fisioterapeuta responsável pelo projeto da ecoterapia, desenvolvido pela associação. Ela fala sobre a importância de um aprendizado como esse para o trabalho. É muito importante, porque aqui a gente está aprendendo sobre o animal, né, como respeitar ele, como tratar ele da maneira correta, e isso é fundamental para a segurança dos pacientes e para a nossa segurança também. A terapia com cavalos é indicada como tratamento complementar para crianças e adultos em diversas situações. A ecoterapia, ela é indicada para qualquer pessoa que precise trabalhar a parte de equilíbrio, coordenação motora, assim como os pacientes que são atendidos aqui na associação, a maioria são autistas, que precisam também trabalhar a socialização, né, a interação com o animal faz muito bem, acalma a criança e trabalha inúmeros benefícios, né, trabalha concentração, muitos benefícios a criança tem com esse tratamento e também pessoas que têm qualquer deficiência de equilíbrio, principalmente, né. Se a gente pensar só na parte psicomotora, a gente pensar que o desenvolvimento de um praticante de ecoterapia através da parte física é gigantesco. O cavalo tem um movimento que a gente chama de tridimensional, né, que é para baixo, para cima, para um lado, para o outro, para frente e para trás, que nenhuma máquina no mundo consegue reproduzir esse movimento. E isso estimula muito a questão motora das pessoas, seja qual for a debilidade da pessoa. E fora isso, a gente tem um avanço psicológico gigantesco, porque a gente consegue trabalhar autoestima, confiança, vaidade, tudo isso relacionado ao cavalo. Ele te possibilita todas essas vantagens e por isso a gente tem que ter um olhar também para o cavalo, né. Por isso eu sempre brinco, a ecoterapia, o eco vem na frente. Então a gente tem que ter um olhar para o cavalo, porque ele é parte da equipe, ele não é uma ferramenta de trabalho, e sim ele pertence à equipe de terapia. O Ivo é de coronel vivida. Quando soube do curso, fez questão de participar. Ele tem um neto autista e, como possui cavalos em sua propriedade, quer aprender mais sobre a ecoterapia. Eu fiquei sabendo que ia ter o curso e me interessei porque eu tenho neto autista em casa e eu tenho os animais e quero montar um espaço como ecoterapia e coisas que os médicos indicaram para ele fazer. E como tem mais gente na minha cidade, que eu sou de coronel, né, eu quero trazer para que beneficie esse povo, mais gente, né, o meu neto e mais gente. Então eu vim para cá para me aprender um monte de coisas que nem estou aprendendo e vou, se Deus quiser, vou conseguir fazer o que eu quero. A Associação Iguais nas Diferenças retoma o trabalho com a ecoterapia em 2024 no dia 5 de fevereiro. Este ano, até o momento, estão inscritas 42 pessoas, entre adultos e crianças. O trabalho realizado por meio desse projeto é totalmente gratuito. A Associação tem três cavalos, animais que foram doados à instituição. Para manter os custos com o projeto, a diretoria pede ajuda da comunidade. Então, né, a gente recebe as verbas impositivas, mas nem todas as rúbricas nós podemos comprar para a ecoterapia, né, seja vacina, seja casqueamento dos cavalos, então a gente precisa fazer promoções ou receber doações. Nós temos o PIX da Associação, que é no CNPJ, 95, 585, 329, 1000, ao contrário, 78. E os empresários que tiverem interesse de nos apoiar, que destinem, através do imposto de renda, para a Associação, o valor do imposto de renda que será revertido para a ecoterapia, entre outros projetos que a gente está prevendo para esse ano. A procura pela ecoterapia tem aumentado, tanto que hoje a Associação tem uma fila de espera para atendimentos. Então, nós temos uma, hoje nós temos uma fila de espera, né, porque ainda nós temos alguns horários que a gente tem que preencher, né, que agora nós estamos voltando de férias. É só ligar no meu WhatsApp, 98833-1708, ou vir aqui no parque, aproveita e conhece a ecoterapia, que a gente pratica de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, e veio conversar com a gente, conhecer os cavalos, quem sabe a gente consiga encontrar um encaixe para estar colocando essa pessoa, porque a ecoterapia faz, os nossos cavalos fazem a diferença na vida de todas essas crianças.